Olá pessoal, tudo bom com vocês? Meu nome é Leandro Vieira, você está no canal Cartões de Crédito, Alta Renda e hoje eu quero falar com vocês sobre Conta Flex. É uma nova conta digital. Exatamente, Flex chegou para ficar na sua vida. É sobre este assunto que iremos tratar aqui no canal hoje. Fala pessoal, Alta Renda, meu nome é Cliente Soares, sou do Entendido Rio Grande do Norte e graças às dicas de Leandro, depois que eu virei membro, principalmente, eu consegui conquistar os cartões que eu queria. Recomendo demais que quem não é membro vire membro e quem não é inscrito também se inscreva no canal. Gente, chegou o cartão Flex? Meu cartão Flex chegou? Chegando, né? Parabéns, você está recebendo o seu cartão Flex. São facilidades, vantagens e serviços que chegaram para ficar na sua vida. Flex pagamento é tudo digital, rápido, sem tarifas, mensais. E aí, está aqui o cartão, vou tirar daqui. Opa! E a cartinha com as informações da Conta Flex. Vem nesse envelope aqui, tá ok? O cartão tem as informações da Rede 24 horas e plus do cartão, tá? A bandeirinha avisa aqui atrás da pombinha, acesse o chat e também redeflex.com.br. O cartão é um cartão meio vinho, né? Contactless, visa. O cartão é de graça, não paga nada para solicitar ele. E eu vou mostrar para vocês, então, o aplicativo da Conta Digital Flex. Você abre a conta, dá o download no aplicativo, muito fácil, simples, tá? Você pode fazer isso pela Google Play ou Apple Store e baixe o aplicativo Rede Flex, tá certo? De cara, você enxerga essa interface do aplicativo, o meu nome logo abaixo da Rede Flex. Olá, Leandro Vieira. E aí, aparecem logo os menus de interface de interação com você junto ao aplicativo. Se eu clicar logo nessa setinha embaixo do meu nome, nós iremos navegar no menu principal. Mas, por enquanto, vamos deixar de lado e vamos no primeiro menu, que é o que deseja acessar. O Bank, clicando em Bank, vai aparecer o saldo disponível na conta, depositar, transferir. Se eu clicar em depositar, vai aparecer boleto bancário, depósito via TED ou DOC, tá certo? Então, você tem a disponibilidade de fazer um depósito para fazer o depósito via boleto. O valor mínimo é de R$15,00 e o valor máximo é de R$20.000,00. Se eu fizer uma transferência, então, será o meu nome, o meu CPF, agência 11111, o banco será Votorantim. A conta começa com 622, ou seja, o banco é o Votorantim por trás desta conta. Então, se você tiver informações junto ao Banco Central, as informações que aparecer Banco Votorantim, significa da rede Flex, tá ok? Se eu quiser transferir para outros bancos, eu posso também, tá certo? E se quiser transferir para uma outra conta Flex, é só clicar em transferir para contas Flex. No menu pagar, pagar contas normal, digitando o código ou pelo leitor. O meu cartão, você está vendo aí o cartão branco, né? Na tela aí, bloqueado. O meu nome, o código ainda não aparece e está para ativar o cartão. Então, eu vou ativar o cartão. Para começar, já recebeu o cartão, ative agora mesmo, tá certo? Ative o cartão, pede para você criar uma senha de 4 dígitos e depois confirmar novamente. Pronto, seu cartão foi desbloqueado com sucesso. E aí, logo mais, aparece o cartão desbloqueado desta forma que vocês estão vendo. Com a tecnologia contactless, Visa, cartão branco, aí eu posso bloquear o cartão, alterar a senha, cancelar o cartão e solicitar uma segunda via do cartão junto ao menu Flex, tá certo? Tem a opção de ver extratos, fazer uma recarga de celular também. E loja virtual, ou seja, os gift cards, Google Play, Uber, Netflix, Spotify e outros mais dentro do Store do Flex. No menu vendas, ainda não disponível, logo mais, você vai poder controlar suas vendas também, através de maquininhas da Rede Flex, aqui no menu, tá certo? Empréstimo pessoal, logo mais, será empréstimo com o Flex Cash. Você pode realizar empréstimo sem burocracia, de maneira fácil e rápida. Aí, se tiver interesse, você clica, tem interesse, tá certo? E no menu ajuda as informações de contato. Este é o aplicativo Rede Flex, sua nova conta digital, tá certo? Gente, não paguei nada para receber o cartão, de graça. Fiz o cadastro, solicitei e chegou o cartão, tá bom? O cartão é o cartão Visa Internacional pré-pago, você usa na modalidade crédito, você pode usar ele no Brasil e no exterior com este cartão, tá bom? O cartão não tem anuidade e nem tarifa para receber o cartão também. Vamos conhecer as tarifas da Rede Flex agora. Anuidade de conta digital grátis. Manutenção mensal da conta grátis. Solicitação do cartão pré-pago Visa Internacional, grátis também. Anuidade do cartão pré-pago Visa Internacional, grátis. Transferência para contas Flex, grátis. Transferência para outros bancos, limitado a 5 transferências gratuitas por mês, grátis. Era R$ 5,00, agora é grátis. Pagamento de boletos, grátis. Emissão de boleto, limitado a 10 boletos gratuitos por mês. Era R$ 1,70, agora é grátis. Saque nos caixas de eletrônicos, limitados a 5 saques gratuitos por mês, grátis. Segundo a via do cartão pré-pago, R$ 20,00 Visa Internacional. Portanto, está aí para você a nova conta digital. E olha, achei interessante poder fazer saque nos caixas de 24 horas, 5 grátis. Transferências grátis, tudo grátis. É promocional, mas é grátis. Então, acaba valendo a pena. É uma conta que não cobra nada, segundo o próprio site aqui, a nota do banco. Então, achei interessante aí essa conta digital, tá bom? E por trás está o Banco Votorantim. Pessoal, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Vamos para os abraços, então. Abraço de olho para nossos amigos e inscritos do canal. A todos vocês, membros, iniciantes plenos. Amo alta renda. Sou o Black Card Luxo. Aqui no canal, cartões de crédito, alta renda. Até o próximo vídeo. Fique com Deus. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. E aí